Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês hoje uma válvula de CO2 para a Grand Power or Air Force. Essa válvula é a mesma válvula que é utilizada para comprimento. É a mesma rosca padrão, igualzinho, os furos são os mesmos, não tem nada de diferente, a não ser de uma coisa, esse adaptador aqui. Esse adaptador, ele é feito para as roscas de paintball, tá? E ele também calibra aqui dentro. Como que funciona esse aqui? Qual a atividade dele? Ele é feito para utilizar em cilindros de CO2 de paintball, tanto faz, de 20 ós, 12 ós, não importa o tamanho, e sim a rosca. Se for essa rosca aqui padrão de paintball, você pode utilizar essa válvula. Vira um cilindro sobre essa lente aqui, que você pode utilizar nas Grand Power or Air Force. Qual é a vantagem do CO2? A vantagem do CO2 é o seguinte, ele é mais econômico, você pode abastecer em qualquer loja de extintor, né? Qualquer loja que faça recarga para extintor, você pode recarregar o seu cilindro de paintball e de CO2 e vai utilizar. Ele rende muito mais tiros do que o Arcan I. Geralmente um cilindro deste tamanho é de 800 a 1000 tiros com apenas um cilindro deste daqui, ok? Não vai ter a mesma velocidade do que o cilindro original, porque não é ar comprimido. Vai cair a velocidade, porém vai render muito mais tiros, tá? Então o cilindro de CO2 é indicado para isso. Qual a outra vantagem também, que eu andei verificando? Isso aqui é uma coisa que a gente fez teste, tá? Eu fiz o teste, vamos dizer assim. Pode ser usado também nos cilindros de HPA, tá? A única coisa que tem que prestar atenção é o seguinte, os nossos cilindros de HPA, a saída de 3000 psi, tá até escrito aqui, ó, não usar para paintball, porque os de paintball são calibrados para 1800, 1400, 1200, 800 psi. Os nossos não, os nossos são calibrados para 3000 psi, a saída dele aqui. E você pode usar também esse cilindro de paintball, ok? A vantagem que é, vai ficar com a mesma potência da carabina original, tá? Com o que tem a saída de 3000 psi, e você vai poder recarregar aqui também, porque tem um fio próprio e tem um manômetro aqui do lado também. Então não vai ter esse problema de utilizar. Posso utilizar o cilindro de paintball original com saída menor? Pode. Só que você não vai ter a mesma velocidade. E o de 4500 psi, também pode utilizar. Desde que a limitação dele seja 3000 psi, a saída não seja mais 3000 psi. Com 3000 psi, você também pode utilizar aqui, ó, que vai funcionar também. Vai render muito, muito mais tiros do que o cilindro original. Ele é leve, porém, ele tem uma desvantagem, que ele é abaulado aqui, então você vai ter que se acostumar ou fazer uma adaptação para você utilizar o cilindro de 4500 psi, desde que a saída seja de 3000 psi. Posso utilizar o cilindro de paintball com saída menor que 3000 psi? Pode. Só que, o que acontece? Com a saída menor, você vai render mais tiros, porém não vai ter a mesma velocidade da carabina original. Bom, espero ter tirado algumas dúvidas a respeito da válvula de CO2 da Gunpower e também da Air Force. E como vocês podem ver, ela te proporciona uma grande gama de cilindros que você pode utilizar aí, tanto de HPA quanto de CO2. Você pode utilizar qualquer um deles. Funciona, funciona muito bem. Está recomendado aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho